Quando você estiver sozinho Solidão te corroendo o coração Andando sem o rumo em sua vida Sentindo grande dor no coração Eu quero te falar a qualquer peso Que Jesus está segurando as tuas mãos Ele sempre vai ouvir Sua humilde oração Porque Ele está em seu coração Pode ser no carro ou em casa Na saída ou na chegada Deus não vai te abandonar Pode ser no campo ou na cidade No leito ou no carro Deus contigo estará Pode ser a noite ou o dia Na tristeza ou na alegria Ele também vai estar Você pode estar onde estiver Não importa o que tu és Deus não vai te abandonar Eu quero te falar a qualquer pessoa Que Jesus está segurando as tuas mãos Ele sempre vai ouvir Sua humilde oração Porque Ele está em seu coração Porque Ele está em seu coração Deus contigo estará Deus contigo estará Pode ser a noite ou o dia Na tristeza ou na alegria Ele também vai estar Ele também vai estar Você pode estar onde estiver Não importa que tu és Deus não vai te abandonar 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 que tu és, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te abandonar.